O que é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E que é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E que é a palavra e eu vou saber o que Que é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E que é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E que é a palavra e eu vou saber o que